Que a lágrima dos nossos olhos seja munição Pra combater na linha de frente Toda opressão Não nos calarão Já resistimos até aqui E não é agora que iremos recuar Vamos juntos, companheiros Que há muita estrada para caminhar Muito chão para conquistar Muito chão para conquistar Pátria livre Pátria livre Venceremos Juventude que eu não tá Constrói o poder popular Juventude que eu não tá Constrói o poder popular Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro